Só sei que sua risada deveria tocar na rádio Só sei que o vento deveria usar o seu perfume Só sei que seu sorriso deveria ser o raiado sol a cada amanhecer Mas ainda bem que tudo não é assim, agora eu tenho esse sorriso só pra mim Só sei que quando te vejo meu coração dispara, ei gata, esse jeitinho meigo seu maltrata Vem cá, anda comigo junto de mãos dadas, pois sei que esse é só o início dessa caminhada Só sei que se por um momento se sentir infeliz, não sinta, pois te prometo um final feliz Fazer pro ti tudo que um dia eu nunca fiz, ser merecedor do seu amor como eu sempre quis Me abraça e me beija, tenha plena certeza, pra gente não tem fim, muito menos tristeza Sorri pra mim, princesa, e com calma se entrega, como um conto de fadas, nossa história começa Só sei que sua risada deveria tocar na rádio Só sei que o vento deveria usar o seu perfume Só sei que seu sorriso deveria ser o raiado sol a cada amanhecer Mas ainda bem que tudo não é assim, agora eu tenho esse sorriso só pra mim Só sei que meu mundo é você, não consigo passar mais um só dia sem te ver Então, fica mais um pouco sem você, eu fico bobo imaginando nós dois fugindo pra longe de todos Esse amor me fez enlouquecer, mas foi de prazer e de vontade de viver Então, menina, a gente é tipo um amor pra recordar, mas sem aquele final que faz todo mundo chorar E eu nunca fui assim, todo apaixonado, que se dane meu mundinho Se você tá do meu lado, até paro com minha loucura, até calo com quem eu falo Pego dinheiro emprestado e com você eu calo De tudo que é mais bonito que o mundo poderia ter Seu coração reuniu dentro de você Só sei que sua risada deveria tocar na rádio Só sei que o vento deveria usar o seu perfume Só sei que seu sorriso deveria ser o raiar do sol a cada amanhecer Mas ainda bem que tudo não é assim Agora eu tenho esse sorriso só pra mim Só pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí